Apesar do título brasileiro em 2015, o Corinthians encontrou dificuldades para a montagem do elenco da atual temporada, devido à alta pedida de jogadores que sabiam do prestígio do clube. Para se focar no clássico contra o Santos, o Palmeiras irá blindar seu elenco e limitará a exposição pública e o contato com a imprensa de seus jogadores até o final de semana. Já pensando em 2017, o São Paulo mira seu planejamento em trazer reforços de peso e já negocia com o Nilmar para seu ataque. Outro plano é aproveitar jovens da categoria de base no Paulistão. O Santos ainda sonha com o título brasileiro e, para se manter dentro da disputa, quer quebrar a série de três empates diante do Palmeiras em 2016. Eu sou o Leandro Criscuolo e essas e outras notícias, além da cobertura acerca da morte do ídolo Carlos Alberto Torres, você vê aqui, na GazetaSportiva.com, muito além dos 90 minutos.